Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada, olha só que casarão. Dá uma olhada para essa imagem, parece uma pintura. E essa casa aqui tem uma história, a gente já vai contar para vocês a história. Quero pedir para você que não é inscrito, já se inscreva, comenta, compartilha e deixe o like. Pessoal, essa casa aqui é o seguinte, ela está abandonada há 10 anos e a história dessa casa é assim. Morava aqui um casal, um casal aí já meia idade e aconteceu que nessa casa ela tinha uma grande colmeia, né Luciano? Isso. Luciano está aqui do meu lado, tinha uma grande colmeia, isso aí, tinha uma grande colmeia e um dia o marido foi dar umas marteladas na parede, né Luciano? Isso. E como a colmeia ficava no forro da casa, sei lá onde lá, e aí essas abelhas atacou o homem e acabou matando ele, né? E a mulher escondeu debaixo da cama para não ser picada. Isso mesmo. E depois ela foi embora para destino desconhecido. Estamos na região de Cornélio Procópio. Estamos na região de Cornélio Procópio gravando. Ó, o Luciano está aqui, deixa eu mostrar o Luciano aí para vocês, ó. E aí pessoal, estamos aqui mais uma vez aí, ó. Ó gente, essa casa aí é até uma história aí que o negócio é de deixar a boca aberta. Dizem que essa casa aí morava uma família, igual o Marcos falou. Dizem que deu um enxame, dizem que veio um enxame de abeia, dizem que veio nessa casa aí. Dizem que estavam, pelo que eu ia falar, dizem que estavam trabalhando, trabalhando. É, ajeitando a casa. E aí sem querer o enxame veio na casa, eles não viram, sem querer, acho que foi tentar arrumar a casa. E o enxame veio, atacou eles. E a mulher acabou sumindo, né? E a casa ficou abandonada em si. É o porquê que eles passaram para a gente aí. É isso aí, valeu Luciano. Luciano sempre me acompanhando. E a vocês aí que me seguem. Vou deixar o link do canal do Luciano na descrição, para vocês seguirem o Luciano lá também, tá? E realmente uma casa aí diferenciada, uma casa bonita, com esse pé de árvore aqui na frente, ó. Muito legal, né Luciano? Eu tenho até um vídeo que eu filmei que tinha os enxames da abelha. É, então a gente tem que entrar com cuidado, né? É, tinha um lá, eu mostrei tudo, eu, eu, Rodrigo. Então, vamos entrar com cuidado aqui, pessoal, porque pode ser que as abelhas ainda estejam aqui nessa casa, viu? Ah lá, tá lá ainda lá. Tá, né? Ah lá, do lado do fio lá. Ah lá, pessoal, o enxame ainda está lá, hein? Ah, dá pra ver daqui um monte de abelhas. Ó, e aqui em cima, ó, um urubu. Um urubu grandão ali, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó ele ali, ó, voou. Olha a bora das abelhas. Rapaz, é muita abelha, hein? Ah lá, bem no telhado, tá vendo? Tô vendo, tô vendo. Pessoal, aqui, ó, no pé do telhado aqui, ó. Do lado da janela. Por onde que dá pra nós entrar, será então, Luciano? Por aqui por trás é melhor. Então vamos. A gente procura aqui aberto, por trás é dentro da gente. Você conhece o caminho aí, Luciano? Conheço. Tem jeito de você ir na frente? Fazer igual eu fazia com o baiano. Olha lá, pessoal, bastante abelha. Vamos falar baixo, porque um já morreu aqui, né? Então a gente não quer ser atacado. É, Deus o livre, Luciano. Abelha Europa. Dá. É, pessoal, lotado de abelha. Vamos ver se a gente entra aqui por trás, aqui então. Fora o perigo das abelhas, olha onde que a gente tá andando. Cara, eu tinha prometido que eu não ia mais andar em soja. Mas não tem jeito, não. Ó, e eu vou contar um negócio pra vocês. Ó, né, já vamos entrar, mas espere aí. Deixa eu contar uma história aqui pra vocês. Deixa eu contar aqui que o Luciano vai confirmar. É, eu falei pra vocês que eu não ia mais andar em soja por causa de... É bom ficar virado aqui que fica melhor a imagem, Luciano. Aí é onde você tá. Do vento também, né? É, eu não ia entrar em soja, pessoal, por causa de cobra. Mas eu ganhei um drone do meu amigo Anderson e o Rafael lá do canal Geist, além do Sobrenatural. E eu fui levantar o drone aqui. Olha só, isso aqui é um mar de soja. Eu fui levantar o drone e o vento levou o drone. E aí o que acontece? O drone foi indo pra... Caiu no meio da soja, eu tive que sair correndo atrás do drone. Eu e o Luciano pra gente encontrar. A gente encontrou, a gente encontrou. Mas, Luciano, eu falei que eu não ia mais entrar em soja. Eu tive que sair correndo no meio da soja atrás do drone. Não é isso, Luciano? É isso mesmo. É, porque vocês que já acham várias cobras, né? Então, a soja é terrível. Quando eu ando assim, a gente achar tanta coisa no meio da soja, imagina a cobra, né? Tivemos que correr atrás do drone. Ah, só sei que foi daqui mais ou menos... Acho que um pouquinho mais naquele galho de milho ali, mais ou menos. Um pouquinho mais pra baixo, mais ou menos. Sim. Correndo atrás do milho. É isso aí. Então, pessoal, são histórias que acontecem, viu? Eu queria... Bem que alguém podia estar filmando aí pra vocês verem a gente correndo atrás do drone aí no meio dessa plantação de soja aqui. Mas perdeu o drone. Não perdeu, não. Mas agora fica aí de alerta que quando estiver ventando, eu não subo mais o drone, viu? Porque o vento levou ele. Um beija-flor lá, ó. Olha lá, um beija-flor ali. E vamos entrar nessa casa aí, Luciano? Vamos sim. Olha, uma pomba rola, voou aqui. Deixa eu abrir a brecha aqui. Olha pro chão, hein? Olha aqui quanto mato. Rapaz, é muito mato, hein? O Luciano já tá virando um baiano arrancador de toco, hein? Tá sempre me acompanhando e comentando aí meus vídeos, hein? Olha, pessoal, que casa da hora. Cuidado com a telha ali, tá caindo. Ó, a telha aqui caindo. Olha só o fogão a lenha, pessoal. Olha só. Que massa, hein? Muito legal. Olha o tanque. Vou falar um pouco baixo agora por causa daquelas abelhas. Olha isso aqui, ó. Isso aqui, sabe o que é isso aqui, Luciano? Acho que é de porão, não é? É, de porão. Mas isso daqui o pessoal usava pra criar rato. Rato? É, rato de estimação. É. Sabia não. É, eles abriam e colocavam queijo aqui, o rato comia e voltava. Poxa. Tinha cada ratão, cara. Os caras criavam antigamente. É, não sabia disso, não. Verdade. Não sabia, não. Verdade. Acho que era rato. Essa casa é forrada. Então, pessoal, é o seguinte. A gente vai entrar sem barulho agora e sem falar muito, tá? Apenas imagens. Apenas imagens. Olha o barulho do zumbi, tá ouvindo? Vamos quietinho, Luciano. Pessoal, aqui é um beija-flor. Olha o ninho dele aqui. Olha o barulho do zumbi, tá ouvindo? Aham. As abelhas estão ali, pessoal. Então, olha o que tem. Vamos lá, vamos devagarinho. Vai, vamos devagarinho. Deixa eu ver a varanda aqui. Olha só, pessoal, essa varanda. Que pintura de varanda, ó. Que lugar bonito. As abelhas tacaram nós aqui, ó. É. É, porque nós vinhamos aqui filmar essa casa. Então, e essas abelhas, elas mataram aí o dono da casa na época, né? Olha só, isso aqui é um ninho ali em cima. Uma casa bonita, mas muito perigosa. Vamos entrar devagar. Mais um quarto aqui, ó. Pode ver que essa parte é soalho, ó. Aqui onde era a cozinha é de... Cerâmicas, ó. Antigas, pequenas. E aqui o banheiro, ó. Ó o banheiro destelhado, ó. Dá uma olhada pra vocês verem. Aqui o armarinho, ó. Olha só. Ó o detalhe aqui do corredor. Realmente uma casa aí de patrão, hein? Olha só um desenho que fizeram na parede ali, ó. Mão, revólver e faca. E foi desenhado com sangue, hein? Realmente é de se assustar. É isso aí, Luciano. Deixa eu sair pra cá pras abelhas não atacarem muito, viu? É. Olha a situação desse forro, pessoal, ó. Caindo. Caindo tudo. E aqui a cozinha do fogão a lenha, né? E ali em cima é a outra cozinha normal, ali onde o Luciano está. É isso aí, pessoal. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixar o like e se inscrever. Você que não é inscrito aqui na TV Pardal. E também no canal do nosso amigo Luciano. E olha só o que eu encontrei aqui no chão, ó. Ó. Ó, um martelo, ó. Esse daqui vai pra minha coleção de relíquias, coisas antigas, abandonadas, ó. Esse martelo aqui, como eu achei aqui no jogado aqui, não vai fazer falta pra ninguém. Aqui tem uma enxada também, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Mas a enxada tá quebrada. Agora o martelo eu vou levar. Uma casa muito bonita, hein? Lá em cima está o nosso carro. Olha só, aqui a fossa, ó. Fossa ou poço, né? Aqui tá desbarrancando, ó. Tem que tomar cuidado pra não cair dentro de um negócio desse. E é isso aí. Mais um vídeo aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizando aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Já tá marcando presença até internacional O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardava O seu ibope tá atravessando fronteiras Não tá de brincadeira essa TV guardava Os seus programas mostram coisa do passado Que hoje está abandonando Mas que já foi bom demais Só quem me viu e foi feliz de verdade Sabe que essa raridade Hoje já não volta mais